Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Além do atacante Wanderson, o Botafogo demonstrou interesse em outro jogador do Krasnodar, da Rússia. Trata-se do volante brasileiro Caio Pantaleão, de 26 anos, que também atua como zagueiro. A informação é do canal do TF. Os jogadores estrangeiros do Krasnodar tiveram seus contratos suspensos em virtude da guerra que acontece na Rússia. Caio Pantaleão está atuando no clube russo desde 2019, com 65 jogos e um gol marcado. Revelado na ferroviária, Caio atuou também por Atlético Paranaense e Santa Clara, de Portugal. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí E aí E aí Amém.